Valentia Mulheres do sul Com honra vestimos a nossa mancha Temos o aroma, tal qual bela flor E dentro do peito, segredos guardados Seguimos em frente, seja onde for Nos anjos deste pago Somos os pilares Mulheres valentes Mulheres valentes Somos guerreiras A história não mente O que seria desta terra? O que seria deste tempo? Sem mulheres valentes Somos guerreiras A história não mente O que seria desta terra? O que seria deste povo? Sem mulheres valentes Se a querência falasse Quantos nomes diria Marianas, Manuelas, Cabo, Toco e Anitas Nos mates da vida Pedimos proteção Liberdade, 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 igualdade Humanidade no coração Somos a força Somos o que quisermos ser Mulheres valentes Mulheres valentes Mulheres valentes Mulheres valentes Mulheres valentes Mulheres valentes Somos guerreiras A história não mente O que seria desta terra? O que seria deste tempo? Sem mulheres valentes Somos guerreiras Somos guerreiras A história não mente O que seria desta terra? O que seria deste povo? Sem mulheres valentes Valente 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 Não se compra Nem se acha Por aí Vem beber Se está no sangue Nessas mulheres Daqui Tchau 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 Tchau